E você, Pupilo? Vou te contar uma coisa bastante importante. Foi através do curso da Eliana Pasquete que eu pude aperfeiçoar meu traço, melhorar minha técnica de pintura e, paulatinamente, eu estou definindo meu estilo estético. Eu participei do 13º Calcine e ganhei na categoria Melhor Artista, com a tela que está aqui, logo aqui atrás, que tem um fundo preto chamado Pagode Russo, ganhei a categoria Melhor Artista e eu estou muito feliz, estou realizado, trabalhando com as artes visuais, graças ao trabalho da professora Eliana Pasquete, tenho obtido e logrado sucesso. Convido você a conhecer também o meu trabalho, que está no Instagram, através do arroba Rubens Elias Arte Visual. Convido você a conhecer o meu trabalho e prestigiar o que eu tenho feito na área de artes visuais. Um grande abraço, Pupilos, e gratidão, professor Eliana Pasquete.